Fala aí galera, aqui Kim, fala o Void, estamos de volta com mais um episódio, vamos jogar da Europa Universalis 4, fazendo essa guerra meio maluca aqui contra a Espanha, que era pra ter ido um pouco mais suave, né, mas é, essas coisas acontecem, vamos lá, né, só alimentar esses forços, os caras estão fugindo pra Cadiz, tá, vamos tentar pegar eles ali, não vai Cadiz, não vai ter Cadiz, ó, já estão locados, né, então eles vão, ah não, o que vai, tá, what? Não, eles vieram pra granada direto, ah, que animação, é meio zoada, né, tá, e pegou os caras aqui, hein, main power vai acabar, antes da gente encher todos os exércitos, pode ter certeza, hum, esse cara aqui dos, dos Sieges, fica lá, manda os 6k, capturarem aí, ó, o cara é bom de Siege, tem dois ali, ele pega lá rapidinho, você vê a diferença que faz, né, um general que sabe fazer Siege e um general que não sabe Vai, começa a dividir aí, vamos pegar tudo de novo E já revoltaram, né, vamos parar com essas putarei de rebelde Viva a revolução, cacete Aliás, manda um cara pra cá, outro pra cá, já pega tudo uma vez Quase tudo uma vez, né, porque vai ter esse negocinho aqui que a gente vai ter que pegar de volta Vai, feed Vai, criatura Feed aí É, é o suficiente, é o suficiente Hum, exércitos, exércitos, exércitos Temos 30 e poucos mil aqui E 40 e poucos mil, a gente vai precisar de uma, de um auxílio-moradia ali, né Vamos precisar de um bolsa-soldado Dania Tunis ocupou Sevilla, maravilha E aí, vamos lá, pegando o objetivo da guerra principal, né, que é a capital da New Spain Aí, o nosso worst corps decola A gente tá muito tempo sem pegar aquilo Termina de pegar essa bodega toda aí, desgraça O líder da guerra é justamente a Espanha, tá Pegou aí tudo Vamos lá Naval Vem aqui buscar essa galera que eles também vão fazer parte aí da expedição Não vai ter Espanha Seja, acabou Ai, meu saco Tá Hum Ainda assim Vocês vão pegando esses aí que vão ficando pra trás Aqui vai, né Aqui vai Aqueles caras ali vão ser meio pentelho E aí, meu exército O que vocês estão fazendo nas terras francesas mesmo? Isso aqui O custo de tecnologia diplomática vai diminuir Tá bom, né Apesar de que já tá meio alto A gente já tem bastante tecnologia Aí, tá bom Desocupou Tá pegando de volta Tudo nosso Ô, colônia Por que que colônia dos caras faz 46 mil E a minha colônia não faz porra nenhuma Olha isso New Spain é muita mina de ouro que eu acho que eles têm por isso Realmente esse território aqui é muito forte, cara A gente tem que pegar o máximo de terra possível aí De New Spain Até pra aleijar o nosso inimigo É uma boa ideia É uma boa estratégia Vamos lá Mas se eu bater de frente com eles não vai dar Se eu bater meio de lado com eles Também talvez não Ô, meu saco Mais rebelde Minha em power já acabou Mas junta aí o que sobrou Vai, criatura Acaba com esses caras aí logo Meu Deus, os navios estão chegando ainda, né Então Olha só a volta que eles deram Acabou com o rebelde espanhol Não tem nada a ver com a gente Mas o rebelde espanhol é o rebelde espanhol Ele tá vindo encher o nosso saco, né A gente tá na Espanha Nós somos na Nova Espanha Tá Ahm Navios Tá chegando ainda, né Os caras já tão fugindo Ah, esse porto aqui conta com o deles Olha só Então eles podem contratar coisa ainda Nem vi É, também a minha faixa é amarela em cima do negócio amarelo Você vai ver o que? Não vai ver nada E aí, Exércitos Fica aqui de ouro Não, não é Essa zoeira Fuzoeira Friendless Podem vir pra cima Tacham aqui Opa Tem um cálipro Vamos pegar aqui Vocês vêm aqui, ó Só pra acabar com eles na hora que eles saírem do porto Já era Aí a gente já começa a mandar os nossos caras Também, ó Já tá luteando um pouco Um pouco de grana Nada mal Vai, pega a criatura Vai, sobe a velô Aliás, vamos subir a velô olhando pra cá Não pra lá, né Porque Aqui que o barato fica louco Tá Pum Aí Naive under attack Meu escambau, né O naive destroçando Não tem mais Espanha E vamos lá Manda esses caras pra lá Vocês fiquem aqui, ó Na capital Deve ter um supply limit daorinha, tá Fortificação Tá, esporte, fortificação Pode aumentar a defesa aí, tá 4.6 do cat Apesar de tá negativo Tá, aguentando um pouco Abre a gente, tá Traga os nossos exércitos Corre Colônia Auto-sustentável Legal Outra Ah, guerreiros não lêem livros Menos um de estabilidade Oho, legal Só que não Só que não Vou chegar aí, galera Aí, chegou a 20 mil Vai buscar a segunda parte Nossa, ele colocou aqui Ele subiu Ele desceu de novo Quato Bom, tem Tem, ó Uns 60 mil aí Que a gente já pode mandar Pra cima deles Mas eu quero fazer Uma força realmente esmagadora Eu quero ter Uns 80 mil Pra não dar erro Se eu perder Main Power agora E não matar os caras Ferrou Vai, criatura E o tempo vai passando Daqui a pouco Ele vai ficar pedindo Vai ficar implorando Por paz Nosso próprio reino Aí começa a dar bosta Que isso aqui Kazanji Que é paz Tá Kazanji Não tem nada a ver com a gente Tá Tira esses caras da guerra Vai ser por cento Tá Esses são só Os espanhóis Esses são Nossas colônias Tá Estão vindo aí Nossos miguxos Vamos lá Vamos para Nicarágua Tá Esses caras estão brincando De pique esconde ali Sobe um Desce o outro Tal, tal, tal Como é que tal Hum Teitorio ruim de atacar Muito ruim de atacar Ideal seria eu Defender Tipo ele ali Vai tá Vamos para El Salvador Hills Ah Todo mundo fica aqui Então Nicar Não Não é Nicaragua Aqui é É Tegu Tegutigalpa Tegucigalpa Sei lá Esse Pereguético aí Aliás O general Na verdade Tá vindo Tá Hum Você É o cara Do Cid Então vocês Tem que ir pra lá Ou a gente Vamos tentar Acercar eles Jungle Jungle não é muito ruim Bom de atacar não Jungle Como que é aí Fala aí Onde é que fica mesmo Hum Wait Aqui fala o peso do exército Tá aqui ó Supply limit Mais 5 Então o atacante Tem menos 1 Combat weight Diminui um pouco também Então não tem tanta vantagem Tem um ataque Jungle Jungle Hills Jungle Não tem mais um lugar Seguro pra atacar Digamos assim Todo lugar daria bosta O que eu posso fazer É tentar acercá-lo aqui em volta E ver se ele sente a vontade de atacar Se eles virem pra cima Pô Ele tá indo ali ó Tá Ahm Fazer força de marcha Voa lá Voa lá Metade do tempo Vai, vai, vai Pega Na defesa Vai, vai Chega Força de marcha Vai Eu acho que talvez tenha valido a pena Fazer esse sacrifício Loco Grupão Sem força de marcha Mesmo Vai lá Vai se pegar as terras Vocês que são do Siege Vão lá pegar O castelo Até porque nossos Vassalos vão continuar pegando Os pequenininhos Espero que eles peguem bastante Aliás Vou falar aqui ó Vassalos Estratégia de guerra Ser agressiva Vocês vão pegar forte Vocês não vão se juntar a mim não Completar taxas Ganhar piedade Tá Uhum Mete imposto Ajuda aqui no Siege E tal Uhum Pegou ali Eu acho que eles vão se recuperar quase por inteiro Porque eles Devem ter mais main power que a gente Mas As salhadas ainda estão vindo aí Cuidado cara Cuidado Você tá chegando perto Aí vai cutucar a onça ali com vara curta Como que é o terreno? Tudo Zoado né Siege Terminou Beleza Vamos tentar pegar eles ali Vamos cercar vai Aqui também Graslands Olha Que bom Tem um ótimo lugar pra dar E aqui é a capital De New Spain Logo do lado Boa Regaço de guerra Agora eles vão fugir Sabe-se lá pra onde E a gente pode Fazer um Não Um Siege ali Divide isso aqui Pode ser vai Pegando todas as terras aí Com a tropa de combate Quanto os Siegeadores Estão Siegeando ali Agora sim vai começar A dar um score legal Pegou Pegando aí O ideal é pegar tudo Aliás Se eu não pegar os fortes Das áreas Os caras vão ficar xilicando Você não pegou nem o forte Você não pode fazer esse negócio não Pegou a capital 40% Olha que maravilha Vamos lá Sempre atento Vai que dá bocha Tem aqui ajuda no Siege Quando saírem os navios Siege vai Opa Vai pro papai Renovamos o empréstimo Maravilha Perde o prestígio Vai Não quero perder ponto Uh Cuidado Cuidado Isso aqui se chama A zoeira E a zoeira Você está ligado O que acontece no táxi Então Tome muito cuidado Que a zoeira é imperdoável A zoeira não perdoa Terminando Uh Revolta Meu saco Viu Ah Meu saco Não tem ninguém pra ir pra lá Vamos Pegar um pouquinho mais É O Warscore Que vai Ticando ali Ajuda também Nossa causa Vocês fiquem aí Perto Se eu precisar Descer Eu posso? Posso Tá Então Continuando aí Esse forte aí Atrapalha um pouco Nossa movimentação Na área Vai deixar os etiópios Lá Fazer Miséria Mesmo O que é que eu faço? Não faço nada Aí Junta galera Montinho Infelizmente Uma jungle Então Separatista etiópia Dando bosta De novo Matamos ali Os navios Quero pegar um monte De coisa Desse cara Pra formar A New Tunisia Aqui Sei lá Na invés de New Spain Vamos supor Que eu fosse Pedir paz Agora O que que eu posso pegar? Peraí Vendo primeiro Pela área Que tem ouro Trade goods Hum Essa região aqui E tem um pouco ali Então vamos supor Que eu quisesse paz Eu vou lá E pego toda A área Que tem ouro Como é que tá Overextend Tem que ficar de olho nisso É tudo em volta Aqui Depois eu pego os aztecas Sem problema algum Hum 87% De overextend É Como é que tá aqui Etiópia e Colômbia Não vão curtir Mas Pau no cu deles Hum 95% É Se eu passar de 100% Na situação que nós nos encontramos Vai dar bosta Então eu acho que Hum Por que que não vai aqui? Por que que não dá Overextend Essas terras? Aqui dá Por que que não dá? México tem uma claim Na província Um Será que é tão fraco Assim que não dá Overextend Um Fisito, né? Aqui também não Espero que não seja um bug Vou acreditar No que tá dizendo Também tá dizendo Que não vai Aqui também não 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 Será que é porque Um Não Não causa Olha isso A Espanha vai Xericar, né? Mas Overextend Tá dizendo que não vai ter Eu só preciso curar Opa, agora acabou Eu preciso curar Cinco províncias Pra transformar isso aqui Tudo numa colônia E pam Faz tudo de uma vez Amenta aqui E me paga E consegui isso Conceder Colômbia Para Tunis Colômbia? Hum Ué Bom, posso fazer isso tudo Deixa eu ver Soltar uma nação Talvez Pueblo Já tá Vou ganhar mais prestígio Se eu mandar eles Soltarem Pueblo Pueblo lá em cima Uma forma de fraquecer O inimigo Tá, vamos ver Espero que Tenha sido honesto E se não Acabou o meu jogo 99, isso Eu preciso curar Cinco províncias Aqui nessa região Colonial Tá Região colonial É toda New Spain Colonial Regions Colonial México Tudo isso aqui Perfeito Pueblo foi solto Ali e tal É, a gente Destroçou New Mexico E pegou um monte de coisa Agora a gente Agora a gente Tem que curar Vamos curar aqui Um Dois Três Quatro Cinco Segura aí Unrest Que vai ter revolta Eu acho que Vou até ignorar Os caras da Etiópia Vou ver Como é que Eu vou fazer Isso aí Tá, junta Essa galera aí Posso fazer Uns mercenários Mas Eu preciso de Muitos mercenários Para tirar Nossa Quanto Trinta e nove Counts Quarenta Mercenários Hum Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Seis Sete Dezoito Eita Cinco Dezo 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 Tico Dezo 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 Segura aí Eu acho Que é o que vai ter Para hoje Até porque eu acho Vai ter mais Rebilhões Desse lado Justamente por causa Da overextension Quase no 100% Mas não está no 100% E termina de Curar isso aqui Que transforma Numa Na Colônia De uma vez só Então a gente termina De pegar isso aqui Vai ser uma colônia poderosa Do dia pra noite que a gente criou Aqui tá dando Chilique Nenhuma terra aqui é grande Suficiente pra abrigar toda essa galera Então vai um pouco Menos 59 Vai endividar mesmo Mas depois eu acho que a gente vai conseguir Pagar bastante dessa dívida Com uma nação colonial tão grande Cheia de ouro também Que o mais importante é o ouro dela Pega essa galera Bota o pessoal O general mais Guerreiro, mais parrudo E manda ele descer o cacete nessa galera Fazer incision lá nessa fada Tô ligado Tá velou Como é que tá a chance de volta Falando isso não é nem convertir as coisas Dá pra converter ali pra cima Se quiser Mas Deixa eu deixar pro meu Deixa pro meu coisinho lá Converter Porque eu tenho muita coisa pra converter Aqui embaixo Vai pegar essa bodega Por que você não foi pra cima dele direto Bom, pegou de qualquer jeito Tá E aí, ele consegue pegar o cara? Não, né Então ele tirei direto Mas foda-se É tudo mercenário Se morrer, morreu Correda-se Uhul Ah, então ele deu certo Tá Ele já O forte vai pegar, né Então nem precisa ir Fechou Vou ter que manter esses mercenários Porque Pra dar lã Ah, nem tanto Nem tanto Talvez a gente consiga Lembrar deles aqui Tá Hum Como é que tá a chance de revolta Né Totonac Essas daí são os caras de Nova Espanha e tal Aliás, eu vou ter que deixar meus exércitos lá na Nova Espanha Pra ajudar eles Porque eles vão ser uma nova nação colonial Mesmo eles, né Se transformando Tá Tira esses caras daqui Ah New Spanish Não sei o que, tá Ah São dois grupos, né Então Rebelde automaticamente E, ó Pega um exército Aqui, pega o maior Um exército não Rebelde lá Rebelde não General Quem é que rebelde? De onde que eu tirei isso? Deixa eles, né Matando, tá Ganhamos um comandante Legal Tá liberando aí Os paratistas conseguiram pegar um Sabe sei lá o que Amers Cairo vai ficar pra eles Ou Da revolta Cairo Tá Se dane Deixa Nossa Puta Província que eles enfiaram ali E amers Quero abolir vocês, viu Deixa eu ver Se eu trocar Sutanado Monarquia Constitucional Essa aqui, se eu não me engano Que é absoluta Eu acho que ainda não Mas essa aqui é a Bole Os Amers Que são os nobres Nível 22 Tecnologia Dá pra fazer Dá pra fazer 475 ali Faz aí Mais um grupo de ideia Mas eu não vou poder fazer muita coisa Administração Oh, legal Dá pra fazer mais uma pesquisa Ou dá pra focar Nesse lado aqui, né Colônia no range Não é muito útil Mas tudo bem Logo, logo vai ter Global Settler Increase Isso aí é legal Pra colonizar ainda mais rápido Aliás, dá pra fazer Tô moscando aqui Nossa, tem dois slots Livres, né Hum Um deles vai ser militar Porque tá bem acima do tempo Agora a dúvida é qual Defensivo, talvez Porque tem um exército fodão Quantidade Tá, né Tá faltando Naval Vai saber Qualquer jeito Ainda não tá tão Tão assim Ainda dá pra esperar mais Um pouquinho Mas eu tô na dúvida aí Qual Ideia pegar Talvez eu pegue quantidade mesmo Talvez só Apesar que tem administrativo Que ajuda nos mercenários E O foda é que não tem grana Pra usar administrativo direito Que ferro Ah, é mesmo A gente tá Com os navios aqui E aliás A gente pode usar isso aqui Pra pilhar os caras Vou pilhar alguma coisa Vamos ver Um pouquinho aqui Opa, isso aqui é Escandinávia Então não pilha os caras São nossos aliados Vem que isso aqui é o México Da Escandinávia, né Então acho que não conta Como há Escandinávia Vamos descobrir logo logo Ah, perto do Cate Não quero perder mais Estabilidade Já estão Numa situação precária É, aproveitar aqui Dá uma piada em todo mundo Os portugueses Não, os portugueses não deu Porque tem que ser perto Das nossas províncias Não Da Das colônias Então não conta E Acho que não também, né Já pilhou o que dava Pilhando assim Vamos passando aqui Pra ver o que dá pra pilhar Se der pra pilhar A gente pilha Se não der pra pilhar A gente não pilha É pilhar, né Escravizar E é outra coisa Aí, aqui deu Mas não pegou nada, né Já tá todo devastado Então vamos pra lá Espanha tá sofrendo aí Com os rebeldes e tal Né Pau no cu da Espanha Quando é que termina As coragens Logo, logo Aí eles já vão aceitar A cultura espanhola A maior parte das terras deles É espanhola Justamente Então Aí coroa Um, dois, três, quatro, cinco Cria aí desgraça Acho que é um mês Que tem que esperar Ship lost Tunísia e México Vamos botar na New Tunísia Perdemos o navio Aqui também Para Hum, estamos Tão um pouco avariado, né Tá Aqui vai piando também Pelas New Tunísia Como é que tá o estado Pegou tudo, ó lá Isso aqui tudo já conta Como cor deles New Spain México Uh Acho que não, hein Ih, rapaz Realmente contava Né Agora não é mais New Tunísia Ah, ele deve estar com uma Overextension monstra Rapaz Rapaz Antigamente contava Hoje em dia não conta mais Com Não Vamos ter que ficar Segurando aqui as revoltas Para eles Muitas, muitas revoltas Eles também estão Convertendo a galera aí Não demora tanto não Católicos são fáceis de converter Mas vai Vai estar com uma Overextension monstruosa mesmo Apesar que tinha algumas Coisas aí que não eram muito caras Não é Para vocês Converterem em nada Ahn E a Pari Que que é isso? Ué Ah, Tunísia Esses dois aqui Ficaram pra mim Hum Será que eu posso dar pra eles? Ele já tá corando ali Tá Vamos supor que eu queira Isso é o Provice Grand Provice Instead sim Ah, New Tunísia Grand Provice E a Pari Ah, a Overextension dele Não tá tão alto assim Então dá pra fazer Pega ali Tunísia Grand Provice Beleza Aí vocês cuidam desses lugares aí Pra nozes Se bem que dá pra formar Uma Sei lá Uma outra colônia ali Mas deixa eles ficarem Grandões mesmo Como é que tá Autonomia É que tá boa, né? Ali nas minhas de ouro Tá meio embaçado O rest vai dar revolta Certeza Mas isso aí é parte Galera Eu vou ficando então por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu like Se inscreva no canal Curte e compartilhe os vídeos Que eu já assisti bastante E siga nos Twitter E no Facebook Também Beleza Deixa eu baixar aqui Os fortes Que eu esqueça Então Acho que é isso Os exércitos não dá pra baixar A anoteição deles Porque eles vão estar Bem Ser bem necessários Deixa eu Pega aqui Não achou nada, né? Pera aí Antes de acabar tudo Vamos dar Uma pirateada aí Pegando zero Maravilha, né? Zero também Ótimo Zero Muito bom Zero Aí sim Aí zero Também Boa Será que lá em cima Também está com menos AIDS? Ou será que é falta De navio Pra fazer isso? Não sei A 1 1 é bom 1 é Fodão Essa foi a pirateada Mais frouxa Que a gente fez Até agora, olha O zero De novo Não, olha lá Aqui está dizendo Que daria 16 Ah, tá bom Isso aqui É expansão colonial Aumentar Colômbia Colômbia Vai ganhar Liberty Desire Não, deixa eles expandirem Pisa no zinca Aí vocês vão pra casa Líder militar morreu, tá? E aí a gente pega Separa os navios de transporte Pra lá O resto Monte Baleia Que vocês não precisam Ficar custando Os tubos não E acho que é isso Tá de boa Por enquanto Relativamente de boa Então, valeu E falou E aí a gente pega